Música Depois de 4 dias de chuva, o sol voltou a brilhar aqui na região. Segundo o Instituto Nacional de Metrologia, o IMET, choveu 77 milímetros em Bagé, 51 milímetros em Santana Livramento, 80 milímetros em Alegrete e 119 milímetros em San Gabriel. A previsão do tempo para os próximos dias é de tempo seco e temperaturas mais amenas. Em Bagé e Santana Livramento, as mínimas devem ficar abaixo de 10 graus e as máximas não devem ultrapassar de 18 graus. Já em Alegrete, na fronteira oeste, em San Gabriel, não faz muito frio. Na quinta-feira, as temperaturas entram em elevação, onde os termômetros devem marcar máximas de 25 graus. As informações a gente vai atualizando nos próximos dias.